Vamos com a gente nesse vídeo, vamos estar registrando para vocês aí todo esse percurso, tá? Vamos passar para o Muro Bahia, sobradinho, e depois estaremos seguindo em direção à Praça de São Vicente. Que lugar maneiro, que clima agradável, que perspectiva gostosa. Daqui a tudo a gente já subiu, agora a gente vai só descendo, olha o breakzinho descendo. Você estava falando lá, você pequenininha da BMX, eu aprendi a andar de bike aqui, sabem qual bike? Numa monarca daquela que tinha uma circulada no meio, com uma perna por dentro ali. Então eu sou raiz também, raiz brava. Aprendi assim, pô. PC, a gente vai sair agora para fazer o percurso esporte do PHD Challenger. E você que está organizando a prova, você pensa em todo mundo, não é isso? Sem sombra de dúvidas. O trajeto esporte é sempre pensado para as pessoas que de alguma forma estão voltando a andar, estão se recuperando. Ou de repente não estão com aquela proposta ainda de avançar para o circuito pró. E principalmente para aqueles que estão chegando na nossa proposta do esporte. começando a sentir o gostinho da terra, começando a evoluir, porque vou falar um segredinho para vocês. O circuito pró aqui é punk, é para realmente desafiar, fazer com que as pessoas evoluam o nível do seu pedal. E principalmente as suas performances para poder pedalar mundo afora em outros circuitos. Aqui realmente a gente consegue fazer uma divisão dos meninos e dos homens. E o esporte não está muito longe não, apesar de ser menor, aqui a gente tem grau de dificuldades elevados, diferenciados. E faz com que você, numa próxima oportunidade, já esteja pulando de categoria e voando cada vez mais. Isso aí, são 23 km, né? 23 km de pura emoção. Vamos estar registrando para vocês tudo o que vai acontecer hoje aí nesse percurso aí de 23 km. Isso aí, não sai daí não, fica até o final que o vídeo traz muitas emoções e muita diversão. Vamos lá. Olha o nosso amigo André, André, cadê, cadê o traje? Tá show, tá show. Beleza, irmão. Então vamos lá, galera. Partiu aqui, hein? Vamos com a gente. Isso aí, pessoal. Aí, galera, saímos da Praça de São Vicente, já pegamos aqui o rural, onde a galera está fazendo aí o trajeto do esporte, tá? Por aqui vocês irão encontrar lindas paisagens, tá? E um trajeto tranquilo, suave. Vamos que vamos. Está registrando todos os detalhes aqui para vocês, hein? Galera, iremos passar por aqui, ó. Uma famosa igreja do dinossauro, hein? O pessoal seguiu ali, ó. Vou acompanhar eles. Vocês vão passar por aqui, ó. Que maneiro, ó. Bacana. Aqui estamos em trajeto esporte, aqui do desafio de mountain bike PHD Channinger, em São Vicente, tá? São esses morrinhos aqui que a gente vai fazer. São esses morrinhos que vocês estarão fazendo. É mais tranquilo, mais suave. Registramos aí o Recon, lá do Percurso Pro, né? E não é tão difícil também assim, né? Tivemos lá três crianças fazendo o trajeto também, né? Que eu registrei eles tomando banho lá na Lagoa, né? Lá no Bar do Tucunaré. Então, não é tão difícil assim, tá? Mas aqui é tranquilo. Aqui é pra vir todo mundo, tá? Brincar, se divertir. É, quem sabe, filiscar um pódio também aí no esporte. Vamos com a gente nesse vídeo. Vamos estar registrando pra vocês aí todo esse percurso, tá? Vamos passar pro Muro Bahia, sobradinho. E depois estaremos seguindo em direção à Praça de São Vicente. Zona Rural é espetacular sempre. Sempre tem umas vaquinhas aí, ó. Aí que maravilha. É isso aí, ó. Opa! Deu uma encarada aqui pra mim. Aí, como vocês podem ver, ó. Trajeto tranquilo, tá? Dá pra você que está iniciando. Pra você que está querendo aí, como o PC falou, né? Partir pra uma competição mais séria. Entendeu? Você pode iniciar por aqui. No percurso esporte. Geralmente, os eventos que acontecem, principalmente por aqui. Mas eu acredito que em todo o Brasil é assim, né? A galera do passeio. A galera que aglomera realmente os eventos. São os ciclistas que participam da categoria esporte. Geralmente, aqui na categoria esporte, é aquela galera que faz os passeios aí, né? Para nas padarias, toma um cafezinho, come uma sola, come uma mariolazinha. É essa galera que vem aqui no esporte. Então, convidamos a todos vocês a participar. Dia 29 agora de outubro. É evento que promete parar São Vicente. Não é isso, PC? Eu esqueci da galera saber do cicloturismo. Cicloturismo, é isso aí. Estou falando aqui. Uma foto do lugar. Conhecer melhor aqui o nosso, nessa área rural. Também vem pro esporte. Sem pegada de competição. Isso aí. Apenas diversão de verdade. Para, bate-fote, diverte-me. Quem ainda ganha, nem da linha finish. Isso aí, isso aí. Vamos que vamos. Tecidinha bem bacana aqui. Mais um pouquinho à frente, estaremos entrando aí à esquerda, que já é em direção a Muro Bahia. Isso aí. Essa primeira entrada aqui, ó, sai também em Muro Bahia. Mas, é, a galera vai entrar lá na frente. Onde tem uma árvore na esquina. Já passei por ali. É um trajeto bem legal, tá? Vocês vão gostar muito. Paisagem aqui é bem, bem bacana. Lembrando vocês que é um XCM, né? É, a estrada aqui já é uma estrada natural. Ninguém mudou nada. XCM é praticado aqui, nesses estradões, né? Que vocês estão vendo aí. Então, é a modalidade que a galera mais gosta de fazer, no meu ponto de vista. O XCM e o estradão, né? Realmente, é a que a galera, os ciclistas, mais usam, mais treinam. O estradão tá lisinho. O XCM sem complicação. Lisinho. A bike tá deslizando. Tá ou não tá, galera? Terreno tá espetacular. É uma maravilha. Vem, vem. É isso aí, ó. Isso aqui é o XCM aí do PH Channage. Vambora. Ô, 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 ô. Ai, que maneiro. Gosto muito disso aqui. Muito! Pra quem não me conhece, meu nome é Gilberto Ferreira. E se você, assim como nós, é apaixonado pela bicicleta ou está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você é inscrito, fica à vontade. Se não, aproveita pra se inscrever, para que você não perca mais o nosso canal. Então, galera, aqui é a primeira parte, tá? É a árvore que eu te falei, que eu falei pra vocês aqui, que tem na esquina. Você seguindo pra lá, ó. Se pega aqui, roda o fogo, você sai em São Pedro da Aldeia. Lá na Serra de Sapiatiba. Aqui, estamos pegando em direção a Murubaí, tá? Já, já, estaremos chegando lá, tá? Vamos registrando aí. Vamos vendo essa galera brincando aí, nesse trajeto espetacular, tá? Aqui, realmente, até agora, sem dificuldade nenhuma, o luxo. Pessoal, se liga aonde vocês irão passar, tá? Aqui é conhecido como trilha secreta, tá? Tem aí uns... Essa trilha aqui tem o quê? Uns 12 ou 3 km, mais ou menos, né, Robertinho? É, 29. Não, essa trilhazinha aqui. Uns 3, né? Galera, ó. É uns 3 km aí, dessa trilha aqui, espetacular, tá? Sombra, fechando. Vocês viram o PC fazendo uma graça aí, empinando. É, é isso aí, ó. Tirou o ano, hein, PC? Então, pessoal, ainda estamos aqui na trilha secreta, tá? É muito bacana aqui, bem fresquinho, tá? Um luxo. Registrando aqui a galera aqui, atrás deles aqui. Uma pequena laminha aqui, mas nada que atrapalha aí. Um luxo pra passar, ó. Maravilha. Realmente, essa parte aqui do trajeto, vocês vão ficar encantados, hein? Muito bacana. Já fiz um pedal aqui com o nosso amigo Solon, de São Pedro da Aldeia. Aproveitar pra mandar um abraço aí pro meu amigo Solon. Solon da Superbike. Um abraço, meu camarada. Vamos junto. Lembrando vocês que a M2R, nosso amigo Henrique. Um abraço, Henrique. Apoiando aí mais um evento em nossa região. Dessa vez aqui o PHD Channinger. Um abraço, Henrique. Um abraço também pra todos os outros patrocinadores. Que eu não tenho o nome de todos. Mas um abraço pra geral. Muito obrigado pelo apoio aí. Aqui a trilha secreta vai ficando pra trás. E estamos seguindo em direção a Muro Bahia. Tá? Já estamos próximos. Show de bola. Galera, pra quem não sabe. Eu já morei em Muro Bahia, tá? Já morei em Muro Bahia. Vou mostrar pra vocês aonde eu morei. O sítio onde eu morei. Tenho amigos aqui em Muro Bahia. Tenho amigos em Sobradinho. E é isso aí. Onde eu passo eu deixo amigo, pô. Não tem jeito. Se o meu amigo Edinho aqui de Muro Bahia, ele tem um bar, estiver aberto, vou parar lá pra dar um abraço nele. Muito tempo que eu não vejo. Questão de registrar esse trajeto de hoje, no dia de sábado, eu teria que estar trabalhando. Mas, tô aqui fazendo esse registro aí, né? Pra brilhantar aí o evento do nosso amigo PC. Está sempre nos apoiando aí nos eventos. Gente boa, locutor. O maior locutor aí da região dos lagos. Do ciclismo. Então, passando aqui pra relembrar os velhos tempos, né? É lógico que quando eu morei aqui em Muro Bahia, eu tinha, sei lá, três anos, eu acho. Era bem novinho, três, quatro anos. Era bem novo. E não lembro de muita coisa. Mas o Edinho é um amigo que eu não esqueço. Ele lembra de mim. A gente já se falou, né? Depois que eu saí daqui. E cheguei em Araruama aos sete anos de idade. Tô com 51, então, ó. Já tem muito tempo que moro por lá. Mas aqui não mudou muito não, tá? Não mudou muito a rua. As ruas continuam do mesmo jeito, hein? É um luxo. É muito simples. Muito fácil. E eu tô brincando. Esse é o maior prazer. Vem pra cá que a diversão é garantida. Mas olha só. O sarrafo vai só aumentando. Vem, vem, vem. Respira e segue. É isso aí, pessoal. É isso aí, ó. E aí, Robertinho? Até aqui, tranquilão? Até aqui, tranquilo, pô. O resto é molezinho. Mais tranquilo. Seu Paulo? Na mão com a senhora. Aí, viu? Ruanzinho representando aí. Seu Paulo, pedal das nove. Na verdade, aqui todo mundo pedal das nove, né? Amém. Vamos e venhamos. Fundadores, fundadores do pedal das nove. Eu tô lá desde o primeiro ano. Tamo todo mundo junto. Tamo todo mundo junto. Eu vou fazer dois anos. Aí. Já é. Pé nove já é tradição. Isso aí. Galera, mais ali na frente ali é o bar do Edinho, que é meu amigo de infância. Se ele tiver com o bar aberto, vou parar lá pra dar um abraço dele. Ah, eu também vou parar, porque eu quero tomar um copinho de leite. Se ele não tiver leite, vou ter que tomar uma cachaça, mas eu quero tomar um copo de leite. Nessa hora ele não tá aberto não, porque hoje é sábado, deve abrir mais tarde já. De tanto leite de ontem, né? Ele já serviu o leite, daqui a pouco vai servir como farmácia. É, e ele tem uma galinha da roça lá espetacular, tá? Liga, ele faz, prepara e aí. Show. Múcio. Não sobra nada. Não sobra, tô todo pra caralho. Então é isso aí, galera. Vambora. Direção aqui, Muro Baí e Sobradinho. Isso. E depois seguiremos pra Praça de São Vicente. Sai em Sobradinho. Já morei em Sobradinho também. É o local de tudo. Sinistro. Sai também. Também sai. Eu já com ele. Já? Se sair no aeroporto, você pega até o avião pra Califórnia. Já. Nós fizemos aquele pedal que eu fiz. O primeiro pedal que eu fiz aqui em São Vicente foi com o P9. Pra variar, né? Como se os outros não tivessem sido. É história, isso é história. Passamos no aerossá. Aí quando chegamos na birosquinha que a gente comeu a besteira lá. Aí o Gilberto falou assim, ó, se seguir aqui vai sair Guaba. Mas nós voltamos pro mesmo caminho. Não, nós fomos lá na usina, demos a volta. Lá em Três Vendas eu fui comer o ovo rosa lá, que era outubro rosa. Rapaz, o Pedro é feidinho. Depois saiu com o cheiro de flores do campo. Rosa. Não era viga. Você gravou isso, Gilberto? É real, galera. Sai rosinha. Né? O pedal não é difícil, como diz nosso amigo Tiago, né? O importante é a resenha. Isso aí. É a melhor parte do pedal. Vamos lá, vamos lá, galera. Não passamos lá na frente do Edinho, tá? Passamos por outro caminho aqui. Aqui, ó, é uma ponte aqui da época, né? Porque eu era pequenininho, era criança. Esse rio aqui era um rio monstruoso. Era um rio gigantesco. A gente era proibido de vir perto do rio, tá? Mas quando a gente passava, a gente via, achava que era um rio monstruoso. Hoje a gente vê que não é, né? Muita coisa. Mas, criança, sabe como é que é. Então, galera, você que tava esperando sair o vídeo aí do Recon do Esporte pra fazer a inscrição. É a hora, hein? Dia 24 acaba. É, dia 24 encerra. E você já viu agora que é um percurso light, um XCM light pra todos. Então, vamos se inscrever, né? Vamos embora. Escrita.com.br Isso aí, esse é o site. E aquele cupom de desconto. Tem cupom de desconto lá, hein? Aí. Anota aí. Vai. PHD 99 vem. Show, show. Vamos embora. E o visual, galera? Ó, que luxo. Vendo aqui do alto aqui, ó. Que maravilha, ó. Espetacular. Aqui deve estar faltando aí uns... Uns 3KMs pra gente chegar no centro de Sobradinho, tá? Pra quem não conhece Sobradinho, eu tô mostrando pra vocês. Cidadezinha apacata do interior. Poucos habitantes. Um luxo, tá? Uma maravilha. Bora. Isso aí, PC puxando o pilotão. Robertinho, seu Paulo, Juan e seu Wilson. Haha, isso aí. Seu Wilson aí com a camisa do pedal do Turnaíba. É isso aí, galera. É tudo assim, ó. Tá? É light. É um XCM light. Ali já é Sobradinho, tá? Ali já é Sobradinho. Fala aí, seu Wilson. Galera chegando aqui. Olha isso aqui, pessoal. Olha. Que top. Há um tempo atrás, há muitos anos atrás, tudo isso aqui era plantação de laranja, tá? Plantação de cítricos. Era tudo laranja. Hoje virou tudo campo de pastagem, né? Campo de boi. E aí, Gilberto? Você esqueceu da bike do Douglas? Diz aí pra mim. Claro que não, meu amigo Albertinho. Não esqueci do Douglas, não. Já consegui três bikes. Pra ele já é certa. Tem mais bikes pra aparecer por aí, tá? Então, cara, você falou no nosso rolê, no meio do nosso treino, que você tem três bikes pra doação pra cá. O Douglas. Meu irmão, você tá muito enganado, amigo. A gente tem mais duas. Douglas, fala pra ninguém, não, mas é queridinho nosso. São cinco bikes, Douglas. Você vai poder distribuir pros seus amiguinhos. E tem outro. Tipo esse aí, o tio Gilberto, junto com a nossa galera. Vamos trazer capacete, luva, camisa da nossa equipe. Cara, tem algumas surpresas que eu não vou nem falar pra não estragar pra poder ter bastante emoção, Douglas. Se prepara, moleque. Que muitas emoções ainda estão por vir. E em breve você vai estar pedalando com a gente aqui no lugar que você conhece. E não conhece tão bem, porque ainda não tem esse acesso. Agora você vai ter, garoto. Vem pro nosso mundo aqui. A gente gera saúde, cara. Vem. São cinco bikes. Galera, chegando aqui em Sobradinho, tá? Atriz, aqui é do centro. E esse aqui é o famoso Sobradinho, tá? Não é grande, é pequeno. Cidade com poucos habitantes. Mas é muito bacana aqui. Povo bem receptivo, muito maneiro. Eu adoro vir aqui. É bem acolhedor. Eu adoro vir aqui. Maravilha. Que lugar maneiro. Que clima agradável. Que perspectiva gostosa. Daqui a gente já subiu. Agora a gente vai só descendo. Olha o breakzinho descendo, ó. Interação, homem, natureza e bike. Isso aí. Daqui é o centro de Som Vicente, mais oito kmzinho. Tranquilão. Com direito é muito terreno. Com pra quem quiser. Com pra quem quiser. É isso aí, galera. Vamos lá. Pouco papo e muito pedal e vamos nessa. Partiu. Vamos que vamos. Vamos embora. Ali na frente, ali, ó. Onde eu morei. Se der, eu vou mostrar. Morei no alto ali. É bem legal. Vou mostrar pra vocês ali. Aí, galera. A gente tá aqui no bar. Mais famoso aqui de Sobradinho. Bar do nosso amigo Zé. Olha lá. Tá ali, ó. Nosso amigo Zé. Me conhece aqui desde Naniquinho. É raiz. Raiz, pô. É. Sou bravo, rapaz. Ali, ó. Ali, ó. Ali era a escola onde eu estudava. Sem telhado ali, ó. E eu morei ali em cima ali, ó. Depois daquela árvore ali. Isso aí, pô. Até ele quebrar a escola. Há quantos anos tem isso. Você sabe quem que quebrou aquele telhado? Ah. É o moço que tá filmando. PC, na época, você sabe qual a brincadeira nossa? A gente mais brincava ali era picar a pedra do telhado. Não. Pique, pô. Pique bandeirinha. Pique cola. Eram as brincadeiras que a gente tinha. Você sabe que eu faço isso com os meus alunos, né? Eu resgato as nossas brincadeiras. Isso é muito sério, né? A gente resgata essas brincadeiras antigas que os nossos pais nos ensinaram. E hoje eu tenho o prazer de fazer isso com os meus alunos. E os pais são muito gravos por isso. Isso é maravilhoso. Tiro do videogame. Eu tiro do telefone. Eu tiro de tudo. Eu jogo ali, ó. Raiz. Só não ensinei eles ainda a carniça. Aqui. A cartinha pro vovó. Você tava falando lá, você pequenininha na BMX. Eu aprendi a andar de bike aqui. Sabe em qual bike? É. Numa monarca daquela que tinha uma circulada no meio. Ah, forte. Com a perna por dentro ali. É. Famoso topinho. Então eu sou raiz também. Raiz brava. É assim também. Eu aprendi assim, pô. Aprendi aqui mesmo. Por isso que eu tô cantando assim, ó. É isso aí, pô. Oi, galera. Saindo aqui de Sobradinho. Fazendo essa decidinha aqui maravilhosa. Tá? Se vocês estivessem vindo de São Vicente pra Sobradinho. E encarar essa subidinha. Mas agora indo de Sobradinho pra São Vicente. Pra encarar essa decidinha espetacular. E... Já, já estaremos chegando lá na praça. Tá? De São Vicente. Que foi da onde saiu aí esse recom. Tá? Desse desafio, né? De XCM aí, light. Que estamos registrando pra vocês. Tá ok? Vamos com a gente. Galera, lembrando que aqui é a estrada de Sobradinho. E o percurso, o pró, a entrada, é mais ali na frente. Vou registrar pra vocês. Pra vocês relembrarem aí quando nós entramos pro desafio pró, tá? Aqui é o esporte. Então nós saímos da praça de São Vicente. Giramos pro Bahia e Sobradinho, né? Estamos saindo aqui. E o pró vai sair da praça. Vai descer ali a Princesa Isabel. E mais na frente, né? Pegar em direção a Sobradinho. E mais na frente vai entrar a esquerda. Vou estar mostrando pra vocês ali. Tá? O percurso que vai pro tobogã. Tobogã é aquele trajetinho gostoso. Que vai fazer a galera suar. Mas não é impossível não. Porque teve três crianças que fizeram o trajeto todo, tá? Se fosse impossível, eles não teriam feito. Então, não é nada de bicho de sete cabeças não. A única diferença, né, Percê? Como você tava falando, é se o cara querer beliscar um pódio, né? É verdade. Aí é onde que ele vai ter que fazer a diferença. Aí aflora a brutalidade. É. Agora, se tu não quiser, né, de repente beliscar um pódio, você vai fazer o trajeto de boa, pô. Tranquilo. Você tem até que hora pra chegar lá, Percê? É a hora que você quiser, né? Do mesmo jeito. Hein? Pra finalizar, pode ser a hora que você quiser, né? Pra finalizar, abaixa aqui. Ah, é só ir pegar a medalha. Chegou na reta final, vai pegar a medalha, independente da posição. Isso aí. Reta final aqui pra chegar em São Vicente. Vindo de Sobradinho, tá? Aqui, ó. A gente vem de São Vicente. Aqui o trajeto do pró, tá? Vai entrar aqui, ó. Aqui a entrada pro tobogã. Tá, galera? Desafio pro. Pessoal passando aí, ó. Isso aí. É aqui que é o tobogã. Valeu? Daqui a galera vai sair lá na Juturnaíba e pegar em direção a São Vicente. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desse trajeto de hoje, tá? Do trajeto do esporte, que é o trajeto, né? Light. Estamos falando aí do XCM Light. É bom pra todo mundo. Todo mundo vai se divertir, vai curtir, vai brincar e vai pegar a sua medalha no término da prova. Tá? Compartilha, dá um like e vamos que vamos. Até o próximo. Últimos dias pra inscrição, tá, galera? Encerra agora dia 24. Valeu? Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.